Olá, meus amigos! Estou aqui em Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná. Parei aqui para almoçar nesse restaurante. Aqui temos um ponto de parada, onde tem aqui esses restaurantes, esses caminhões e essa lanchonete e restaurante aqui. Também tem o posto de gasolina, onde vão dar uma abastecida no carro. E vamos continuar nossa viagem em direção ao Paraná, ao centro, ao Planalto Central do Paraná. Olha, gente, tem sido muito legal. Você que está gostando desse vlog aqui, que foi sugestão de Kamix, você só curtirá meu canal aí, Claudio Bandeira. Muito legal! Fica com Deus e até a próxima!